Olá, amigo do Concurso Virtual! Como vai? Tudo bem? Sou o professor Rodrigo Mota, professor de Direito Administrativo. E tenho uma boa pedida para você. Você tem dificuldade com Direito Administrativo? Está querendo começar o módulo do zero? Do zero mesmo? Lá atrás, da diferença entre Direito Público e Direito Privado? Eu acho que eu tenho a solução para você. Bom, eu, Rodrigo Mota, estarei começando agora as segundas-feiras, no turno da tarde, a partir do dia 8 de maio, toda segunda-feira à tarde, um módulo chamado Começando do Zero. Esse módulo, ele terá várias fases. Nós vamos começar a fase 1, exatamente no dia 8 de maio. Nessa fase 1, estudaremos a introdução ao Direito Administrativo, os princípios da administração pública, Estado, governo e administração referentes aos conceitos. Estudaremos ainda órgãos e agentes públicos, conceito e classificação, bem como a administração pública direta e indireta. Essa primeira fase terá seis encontros. Mota, só isso? Claro que não. Teremos, posteriormente, as outras fases. Na fase 2, estudaremos atos administrativos e poderes e deveres administrativos. Na fase 3, estudaremos a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei 9784 de 1999, a Lei de Processo Administrativo Federal. Na fase 4, estudaremos licitações, contratos e pregão. Um ponto que é chato, né? Na nossa fase de número 5, teremos Responsabilidade Civil, Serviços Públicos, Controle e Bens Públicos. E fecharemos com a fase 6, com a Lei 8.112 de 90. Bom, é um módulo extenso, é verdade, mas ele é vendido por fases. Se você desejar fazer apenas a fase 1, ótimo. Se você prefere esperar a fase 2, ok. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, adquira a fase 1. A aquisição da fase 1 não dá direito às demais. Os módulos são isolados. Mas se você desejar, faça todas as fases. E tenha um belo caderno para que você possa fazer a sua prova. Espero que ajude. E conto com você aqui no concurso virtual. Obrigado e até a fase 1. Obrigado. 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 Obrigado.